Quais habilidades a robótica ensina? O mundo precisa de jovens que encarem essas adversidades todas, que tenham essa resiliência de saber que tomamos, mas precisamos nos levantar e buscar as novas oportunidades. E essa questão de sempre estar olhando com as coisas com muito carinho, muito critério, então não são jovens que olham uma situação e saem sem parar, sem planejar para resolver. Eles olham e entendem o que precisa ser feito e vão fazer. Então tem tudo a ver com o que a indústria precisa. Então a gente tem muitos jovens desses que passam pelo FLL, que quando vão para o ensino médio vão fazer um Senai, vão fazer um curso técnico no Senai. A gente tem jovens que vão fazer depois os cursos de engenharia nas instituições de ensino e no Senai. Então a gente tem essa pegada muito legal de inspirar esses jovens nas carreiras de sua vida.